Se você é entusiasta de live stream ou podcast assim como eu, esse vídeo é feito especialmente para você. Se você tem um setup para fazer a sua live ou tem um podcast, seja ele em vídeo ou também em apenas áudio, chegou os braços articulados da Cômica aqui em nossa loja. O MS-01 e o MS-02, eles são irmãos gêmeos. A única diferença é que um é um pouquinho maior do que o outro, e isso é normal acontecer entre irmãos. O MS-01 tem um comprimento máximo de 76cm, ele é feito de metal e suporta uma carga máxima de 1,5kg. Já o MS-02 tem um comprimento máximo de 1m, suporta um peso máximo de 3kg e também é feito de metal. Se você quer praticidade para fazer os seus trabalhos, eu recomendo você usar qualquer um dos dois. Mas se você faz live, eu recomendo você levar para casa o MS-01, porque ele é um pouco pequeno e não vai ocupar tanto espaço na sua mesa enquanto você está fazendo a sua live. Se você faz podcast, eu recomendo você levar o MS-02. Por ele ser um pouco maior, ele vai dar um pouco mais de conforto para os seus entrevistadores e também para os seus entrevistados. Eu também recomendo você levar o microfone da Cômica, o STM-01. Nós já temos um vídeo aqui no canal falando um pouco sobre esse microfone, então eu vou deixar linkado aqui em cima para você dar uma olhada e assim você assistir também falando um pouco sobre o microfone e melhorar a sua qualidade de áudio na sua live ou no seu podcast. E aí, gostou desse vídeo? Eu vou pedir para você deixar o seu like aqui embaixo, compartilhar esse vídeo com os seus amigos e não se esquecer de se inscrever no nosso canal, tá bom? Então, aproveitar, eu vou abrir um aqui agora e vou fazer minha live também, né? Vamos!